Oi! Ai, meu Deus! O que é isso? O canal não é canal errado. Ô, Vika! Tudo bom com vocês? Minha gente, vocês não me conhecem, estou aqui hoje fazendo uma collab maravilhosa com a nossa querida Flor do Oriente, pois é, o vídeo de hoje será aberto por mim. Eu sou o Mário, sou de Portugal e eu sou colega aqui da nossa Flor do Oriente. E por que a gente decidiu fazer essa collab aí? E por que o YouTube é isso, minha gente? É partilha, é amizade, é collab, enfim, a collab dá certo porque, enfim, sabe, aregatô, gozaimá, sayonara. E é Japão, minha gente, Japão eu consigo fazer colar. China não, porque eu já só sei falar galinha com amêndoas. Fá, fá, brincadeira. Nesse vídeo de hoje você vai aprender como tirar fotos bonitas em lugares feios, lugares horrendos. Por isso, continua assistindo o vídeo. Se você gostou aqui da minha pessoa, eu acredito que Flor do Oriente vai colocar o link do meu canal aqui abaixo e você poderá ver lá no meu canal um vídeo também em colaboração com ela. Um beijo, fique com Deus e vamos seguir para o vídeo. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, o vídeo de hoje eu resolvi fazer aqui no Japão fotos bonitas em lugares feios. Então, eu chamei um amigo meu que é fotógrafo, que a gente já tem, assim, boas fotos. E a gente sempre teve uma harmonia para tirar foto e ele vai me ajudar a fazer esse vídeo. E se você mora aqui no Japão, quer fotos assim como a minha ou quer fazer foto, vou deixar o link das redes sociais dele aqui para vocês, tá? E é o Chico Cordeiro. Bom, gente, a gente ainda não sabe onde vai fazer fotos em lugares feios ou lugares que vai ficar fotos bem bonita. Vamos sair por aqui perto mesmo da minha casa e procurar lugares para fazer esse vídeo para vocês. Fotos bonitas em lugares feios. Não sei o que vai dar, eu não sei se vai ficar legal, mas enfim. Vou fazer esse vídeo para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Deixe muito like nesse vídeo para eu voltar e fazer fotos em lugares feios ou em fotos em lugares bonitos aqui para vocês do Japão, tá? Então, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comentem aqui o que você achou desse vídeo, gente, porque tenho certeza que vai dar muito trabalho para fazer esse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então a pessoa que vai fazer a minha foto é o Francisco Cordeiro. A gente já se conhece há bastante tempo e ele sempre faz fotos minhas e minhas e aí eu convidei ele para fazer essas fotos em lugares feios e as fotos têm que sair bonitas, né, Chico? Então você tem que ficar fechado. A modelo é bonita. Ah, tá bom. Então, o primeiro lugar é aqui nessa lavanderia. Vamos tirar foto logo porque tá um calor aqui. Tá. Então, é esse lugar. Não tem ar-condicionado aqui não. Não tem ar-condicionado na lavanderia. Então, vamos lá. Não tem ar-condicionado aqui não. Amores, o próximo lugar é aqui. Aqui é uma banquinha para vender os caquis quando eles estiverem prontos. O local é esse, ó. Ó. E aqui tem a banquinha onde eu vou tirar a foto. É um lugar feio, né, mas vamos tirar aqui agora, nesse local aqui. E aqui tem a banquinha onde eu vou tirar a foto. E aqui tem a banquinha onde eu vou tirar a foto. Gente, eu achei esse lugar aqui no meio do mato. Olha só como que é. Tem umas pedras aqui. Lixo. Aqui. Olha só como que é aqui, ó. Meninas, gente, eu escolhi esse outro lugar aqui. É lixo, tá? Onde eu coloco os lixos aqui. Então, vamos fazer umas fotos. Gente, o próximo lugar que a gente escolheu é esse aqui, ó. Que tem esse carro velho. Essas coisas. Ó. Esse é o próximo lugar do vídeo. É um lugar bem feio, tá vendo? Olha só. É um lugar bem feio. E eu vou tentar tirar aqui na frente da casa dos outros. E aí, meus amores? O que vocês acharam de ver esse vídeo aqui no canal? Fotos bonitas em lugares feios. Amores, pra quem mora no Japão e quer tirar fotos lindas e maravilhosas, assim como a minha, eu super indico o Francisco Cordeiro. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os contatos dele pra você que mora no Japão, quer fazer um book em lugares, qualquer tipo de lugar. Vão lá conhecer a página dele, o Instagram dele, que vocês vão ver fotos maravilhosas. Vale muito a pena investir em fotos assim, dia a dia, pra você ter no futuro uma lembrança sua, da sua família, é maravilhoso. Então vão lá conhecer a página e também o Instagram. Entre em contato aí pra você que mora no Japão e quer fazer fotos bem bonitas em lugares lindos e feios, assim também como o meu. Que as minhas fotos ficaram maravilhosas, gente. Não é porque sou eu não, mas super aproveita, linda. De parabéns, Chico Cordeiro. Muito obrigada pela essa oportunidade que você me deu de fazer essas fotos maravilhosas. Amores, e também o Mário, o português, estão esperando todos vocês aqui desse canal lindo, Flores do Oriente. Vão lá conhecer o Mário, deixa lá um comentário dizendo que você tá indo lá visitá-lo. E vamos deixar um comentário dizendo que vocês estão vindo daqui do canal Flores do Oriente, tá bom? Que eu vou lá ver você também, vou deixar um joinha no seu comentário. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe muito gostei pra me fazer um outro vídeo assim. Mas eu confesso que se for o próximo e vocês quiserem que eu faça, eu vou fazer em lugares diferentes, assim, bem mais feios. Eu vou tentar procurar, né? E vou tentar fazer em lugares bem mais feios que esses. No Japão é um pouquinho complicado achar esses lugares, né? Mas acaba a gente sempre encontrando um lugar ou outro aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti